Música Ontem descobri tanta gente com medo de amar Eu não pude acreditar Eu estava Na cidade grande Mas com pensamento longe Cachoeiras E a chuva com gosto de flor Nas montanhas Eu sinto mais vida no meu coração Lá, lá, lá Em Mauá Em Mauá Teresópolis Galdinópolis Armação de Búzios Geribá Ceará Lá, lá, lá Em Mauá Teresópolis Galdinópolis Armação de Búzios Galdinópolis E a chuva E a chuva E a chuva com gosto de flor E a chuva com gosto de flor E a chuva com gosto de flor Nas montanhas Lá, 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 lá Em Mauá Em Mauá Em Mauá Teresópolis Galdinópolis Galdinópolis Em Mauá Em Mauá Em Mauá Galdinópolis 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 O que é isso?